Fundada em 29 de julho de 1676, Laguna está localizada no litoral sul de Santa Catarina. Já foi palco de batalhas históricas. Por causa de uma delas, que envolveu portugueses e espanhóis, uma briga por terras na época da colonização, o município recebeu o marco do Tratado de Tordesilhas. A cidade foi colonizada pelos portugueses açorianos e até hoje preserva as casas e a arquitetura típica. O município também está nas páginas dos livros de história, por ser terra de Anitta Garibaldi, e onde aconteceram as batalhas para tentar separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do restante do Brasil. Há alguns anos, o município reproduz esse fato no espetáculo teatral A República em Laguna. Mas a cidade juliana ainda é reconhecida pelas praias e pelo carnaval, que todos os anos atraem pessoas de vários lugares. Com a felicidade, nós estamos comemorando 334 anos, de orgulho pela nossa terra, de amor pela nossa terra, e Laguna consegue transmitir isso para Santa Catarina e para o Brasil, e levar o nome da nossa imagem maior, Anitta Garibaldi, agora o Domingos de Brito Peixoto, da nossa história, que é esse patrimônio histórico todo que está sendo revitalizado. Então, orgulho, parabéns à Laguna, a todos os lagunenses, por esse esforço conjunto de todos nós, de levarmos o nosso nome, da nossa cidade, com muito orgulho, e perpetuá-la na história.